Arte tumular no cemitério São João Batista A arte tumular é um termo usado para designar obras feitas para permanecer em cima ou envolver as sepulturas nos cemitérios e igrejas. É uma forma de representação que está ligada à cosmovisão de determinado contexto histórico, ideológico ou socioeconômico. Essa interpretação pode ser feita através de um conjunto de símbolos ou de uma obra narrativa. Utiliza-se materiais variados como o mármore, o granito, o ferro fundido e o bronze. A arte tumular atingiu seu apogeu nos séculos XVIII e XIX, sendo hoje menos utilizada em virtude do avanço dos cemitérios e jardins. Gostou do conteúdo? Então nos siga, Manaus na História.